E aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de Fortnite, beleza? Eu sempre começo a gravar meio que no começo da partida, aqui tá no começo ainda Só parece que não tá né, porque... Tem poucos players Então... Bora ver se a gente vai ficar em primeiro 1 Nossa, a munição de RPG é boa Uma dica é sempre você ficar mais alto que o inimigo né Vamos ver, agora eu vou ir lá pra Vila do Varejo Vila do Varejo, quer dizer Pensei que eu tinha lido errado né, beleza Galera, desculpa aí se meu áudio estiver baixo É que agora são exatamente 1 e meia Então fica meio complicado, ok? Nossa, cara... Vou pegar aqui madeira porque... Vamos só ter ver Da hora O que que é bom né, pra levar uns tiros e matar alguns players Não que eu queira levar tiro né Nossa, essas borboletas são muito troll cara Sempre eu penso... Sempre eu penso Nossa, é player? Mas depois eu vejo lá, não é não Tipo aqui galera, eu posso construir uma ponte E se eu ficar num ponto maior de vantagem Com certeza eu vou ter mais né Nossa Ah mano, olha o lag, também deu bom Galera, eu não sei mesmo porque que tá lagando Mas beleza E como eu disse Logo logo Deixa eu esperar aqui um pouco Logo logo eu vou tá Comprando um microfone novo Né, um headset E vai ser melhor E eu vou ter que trocar meu HD do PS4 Porque ele veio 500GB e né 500GB não é nada Pelo menos pra essa nova geração de consoles Quando eu tinha o meu Xbox Né, quando eu tinha agora não tem mais ND Não, eu não me lembro que se era assim Acho que não, não, não gastava quase nada né Então Realmente Na época eu economizava bastante memória O jogo quase Era entre 8, 10GB Acho que o máximo Não sei se passava disso Mas era muito bom Galera, desculpa aí pelos lags Daqui uns dias eu já tô colocando na internet Eu fiz umas lives aí ao vivo Mas não deu muito certo Então Eu espero aí Que a galera do Fortnite Acompanhe Galera, não façam isso que eu fiz agora Fica de costa que é muita nobice Ok Cara Essa é uma decisão difícil Muita gente curte esse lançador de granada Eu praticamente não curto nem um pouco usar Galera, por favor, não me xingue aí Mas eu não sei Sei lá Eu não curto E eu não sei usar Então É um problema E tanto Uma coisa que eu tô aprendendo A saber usar RPG Que Que às vezes eu pego Só às vezes eu consigo Vamos ver aqui o que vai ter Deluxe Colete praticamente Tá Nossa Vamos recuperar o colete aqui Pra Agora o cara quis o x1 Vamos lá, né, cara Não, cadê tu vacilão Galera, como eu falei Eu tenho um ponto mais De vantagem Quando eu faço isso, né Então é bom sempre você ter Entre 200 e 150 madeiras Que já é o suficiente O gás já vai avançar aqui Uma kill já tá boa Eu tô indo meio que no modo stealth Ok Porque se eu ir no modo apelão Que no caso Pra mim é modo apelão Beleza É o É meio que eu invento Pra mim o modo apelão No caso O modo stealth É Você tenta ir Não matar ninguém E o modo apelão No caso É Ir pra cima De todo mundo Beleza Vamos lá, cara Uma kill 19 players Vou pegar um pouco Mais de madeira Aqui Tô olhando Muitas dicas Será que é assim Ou é bugado Acho que é assim, né Não ia ter três Ao mesmo tempo Bugado E tá chegando noite Vai piorar um pouco Pra mim Porque de noite Mano Aqui não tem Praticamente Ninguém Vou pegar uma madeira Aqui Outra dica Aí é pra quebrar Mais rápido As madeiras Galera O nome desse vídeo Até vai ser aqui Jogando Mais dicas Algo assim Beleza Porque eu tô dando Umas dicas Aqui Então vai Vai ajudar Pra galera Ainda que não sabe Eu não tô jogando bem Eu tenho que aprimorar Muita coisa Ainda pra jogar melhor Mas uma coisa Que vai facilitar Muito mesmo Fazer essas dicas Beleza Logo logo Eu vou trazer um vídeo De dicas Completinho Pra vocês Que agora Como eu tinha falado Na live Só que eu já excluí Do canal Porque eu tava jogando Muito ruim Muito mal Nossa Eu me esqueci O que eu ia falar Caraca Outra dica É sempre olhar Pra onde que você Está indo Cuidar muito Os passos Nossa Cara Eu me esqueci Foi mal aí galera Qualquer coisa Se eu me lembrar Ok Relembrando aí Nunca Proteja seu corpo Mas como Tiago Bom Simplesmente Pega alguma coisa Se o cara Se o cara Tá vendo Tipo Ele tá aqui Da escopeta Você só faz isso E bota o muro Claro que tem que Tudo ir treinando Mas né Não é difícil Mas também Na verdade Tudo tem que Praticar Eu acho que eu tenho Outra armadilha Olha essa Ué Ah cara Eu não sei Mas se não Eu já botava Uma armadilha Mostra aqui Porque agora Mano Eu vou colocar Aqui galera E Eu não sei Cara E Ó Se o cara Estiver ali Né Vamos Ficar um pouco Modo stealth Sempre Cuidando E os laterais Ó Mataram o cara De stringarda São agora Nove pessoas Galera Já deixa um like Quem tá assistindo Até essa parte Comenta aí Forte Beleza Forte Que é F O R T Beleza Comenta aí Sua hashtag Forte Desculpa Se você estiver Ouvindo um barulho De fundo Aí Mas é do Não é um ventilador Eu esqueci o nome Mas Foi mal Tá muito Quente aqui Então Né Vamos lá Galera Falta Sete Ah Ó Lá Mano Aquelas Bases São Foda Será que tem Alguém Aqui Provavelmente Não sei Não sei Não sei se tem Mano do céu Que tensão Que tensão Ah lá Ó Cara Tô vendo Os cara De rock Tinha Nossa É galera Falta Três Pessoas Se eu vou Ficar Em primeiro Ou não Eu não Sei Me Mano, eu só digo assim Se desse pra pirimorar seria muito melhor Tô nervoso, galera Tô nervoso Ok, vou ter que ir lá fazer Esse X1 Nossa, costa não, costa não Ah, velho, fiquei em quarto Mas galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixe um like Se inscrevam no canal É nóis, falou